Aleluia, Aleluia, Aleluia O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor, só tem que já conhece a Jesus Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, Aleluia, Aleluia Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Isso é a rocha, é a minha salvação No meio do mar, mas sobre a nação Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, Aleluia, Aleluia Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor, só tem que já conhece a Jesus Aleluia, salve-se e agradece o nosso Deus Aleluia, salve-se e agradece o nosso Deus Aleluia, salve-se e agradece o nosso Deus